Hoje, quem tiver a maior pontuação, ganha imunidade. Vamos olhar seu placar? Vamos olhar o placar da Lua agora, vamos lá. Ai, eu tô apertando tua mão. Especialistas 9.92, plateia interativa 9.78, público de casa... Zero? Não é possível. Mesmo? Ninguém votou? Não, não, estamos consertando, tá. Ah, tivemos um problema técnico, claro que não, pelo amor de Deus. Não, já fiquei tensa, você ia falar, público de casa não viu a apresentação. Pelo amor de Deus. A gente vota de novo. Ó, vamos chamar o intervalo, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, público de casa. Vamos lá.